Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. O marido de Anitta, Tiago Magalhães, revelou que dá palpites nas roupas usadas pela artista e mostrou que não sente ciúmes exagerados. Em conversa com o Purepeuple, ele falou sobre o biquíni de fita isolante que Anitta usou no bloco de carnaval. Eu amei todas as escolhas de fantasia dela nesse carnaval. Aliás, eu adoro dar palpite nas roupas dela. As pessoas acham que eu fico muito preocupado com ela sair com pouca roupa, mostrando demais. Ela é linda e, por mim, ela tem que mostrar mesmo. A fantasia que ela usou hoje no bloco, por exemplo, que acharam que era a que eu mais iria me preocupar, era a que eu achava que ela tinha que usar logo no primeiro dia. Tiago falou ainda que é difícil acompanhar a rotina da funkeira, eu adorei acompanhar ela, mas a parte mais difícil foi dormir. Ela quase não dorme, brincou ele. Sobre a exposição da relação dos pombinhos nas redes sociais, ele avaliou, eu sou muito tranquilo, mas tento não aparecer muito, pois eu sei que me foco é a carreira dela. Relacionamento acaba desviando a atenção das pessoas que querem saber. Finalizou Tiago. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá!